Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Muito bom saber que você está aí para a gente passar mais uma tarde juntos, né? Então eu já vou liberar o telefone caso você queira fazer perguntas. 964-450-532, como todos os dias, né gente? Fica liberado para vocês. Vou falar dos convidados, mas antes eu quero avisar que teremos terapeuta integrativo, mago e oraculista hoje, então aquele momento que todo mundo quer fazer perguntas, né? Que é o Kleber Wittker, então aproveita e já manda agora. Nome, data de nascimento e pergunta durante todo o programa. Mas antes de falar dos convidados, corta para essa mesa linda! Olha que delícia de mesa! Eliane Ortiz, confeiteira maravilhosa, poderosa, com uma mesa ali, muito, muito fofa já para Páscoa, viu gente? Então Páscoa já está pertinho, então todo mundo começa agora os cuidados, os preparos para Páscoa. Teremos uma pauta extremamente interessante também com a Silmara Spinelli, farmacêutica bioquímica. Vamos falar de colágeno. O que é colágeno? Colágeno é vida, né gente? Vamos falar que colágeno é tudo de bom e ela vai mostrar os vários tipos de colágeno, como que utiliza, quando utiliza e as novidades também. Olha só, consultora de imagem em estilo Clara La Face ou La Face, vamos saber como usar o cuidado e usar direitinho os acessórios. Será que combina dourado, prata, cores, como que fica? Ela vai dar as dicas para vocês. Musical, música hoje, Douglas Júnior cantando e alegrando a nossa tarde. Cléber Wittier, como eu disse para vocês, trapeuta hoje, olha com lista, respondendo as suas perguntas. Bora começar esse programa, Santos? Bora lá. Que mesa mais fofinha. Gostou. Saudade, como você está? Estou bem, você é linda. Também, graças a Deus, na paz. Vou falar um pouquinho sobre você. Elayne Ortiz, confeiteira, funcionária pública nas horas de folga, trabalhou com bolos de doces e salgados em épocas sanzionais. Mas, quando a gente está próximo, a Páscoa é maravilhosa e fez uma mesa aqui, mais do que especial, que todo mundo espera na Páscoa, né? É. A gente espera, a expectativa é realidade. É a época que as confeiteiras que mexem com chocolate vendem super bem. Não é? É. Mas é tudo tão lindo. E hoje, você está muito focada no chocolate? É, estou. Agora, até a data da Páscoa, até 31 de março, a gente está aí com os chocolates. Nossa, vamos mostrar? Vamos. Fazer o seguinte, vamos mostrar e você vai descrevendo para quem tem em casa. Gente, dá tempo de você fazer seus pedidos, tá? Fazer o pedido para todo mundo que você queira, né? Porque aí tem que encomendar agora. Tem que encomendar. Deixa para a última hora, a gente só acha o quebrado aí. É, e vamos às confeiteiras, né? Que é totalmente diferenciado. Esse ali, que é? Esse é o Snickers, né? É, com um recheio de caramelo salgado, uma delícia. Casca toda decorada com Snickers, né? Aquele chocolatinho. E o caramelo salgado, que é semelhante ao do próprio bombom. Diferente. Olha que lindo. Esse é de maracujá, mousse de maracujá. Casca branca e preta, né? Com mousse de maracujá, muito gostoso. É um dos carro-chefe. Vende bastante. Mousse de maracujá. Esses são brownies, para lembrança, mimos, para dar empresas, né? São pirulitinhos de brownies, banhado com chocolate. As empresas dão muito? Dão. É. É corporativo, né? Então, vende bastante. Estou esperando o meu. Cascas de chocolate. Tem confeiteira que não sabe fazer casca de chocolate, assim, não consegue, porque tem aquele trabalho para poder deixar ele firminho. Pode estar encomendando que eu faço só as cascas de chocolate para a pessoa. Já chega prático, né? Só recheio do que quer. Até para revenda, se quiser. Não, por isso eu estou falando, já é prático. Ele só pega e já só recheia o que quer. É, recheio e vai. Entendeu bem, de bem. Esse é o kit de degustação. Para quem quer dar um presentinho, assim, legal, né? Vai Nutella, brigadeiro branco e brigadeiro de chocolate. E as casquinhas, vai brownie, morango, aí você monta, você come. Fofinho, né? Fofinho, uma delícia também. Vende super bem. É, que ficam três sabores ao mesmo tempo, né? Ovo pudim, essa é a sensação. Isso é novidade, né? É, desde o ano passado, esse ovo vem vendendo super bem. Porque ele não é... Ele tem o pudim, né, em cima, mas ele tem mousse de ninho no meio, brigadeiro branco, né? Então, na hora que você pega todas as camadas, é muito saboroso. É uma delícia. Diferente, esse eu não conhecia. É uma sensação esse daí. Está vendendo super bem também. Os minis brownies, né? Muito fofinho. Que é uma delícia também. Bem decoradinho, fica bonito para dar de presente. Né? Super crocante essa casca, né? Ela é banhada com o crocante todo por fora. E tem o ovo brownie também, que é uma nova tendência agora, o ovo brownie. Né? Porque você, se você não gosta só do chocolate, você gosta do brownie, aí trabalhado ele também, dá para rechear, dá para comer ele assim, puro. Muito gostoso também. Que interessante, né? Essas são muito criativas, gente. E esse é o ninho com Nutella. Esse caiu na graça, né? Nutella, Nutella é a sensação do polvo, né? E esse, Nutella mesmo, né? Que tem aqueles sabores, né? Que fala que é imitação, mas esse é divino. Tá tendo aqueles ovinhos já rechados com mini ovinhos também? Tem, tem bastante. Aqui dentro tem, dentro dessa caixinha assim, ó. É ovo esses mini pequenos. Que vai assim pequenininho, ó. Que aí você faz. Olha aí, uma mesa deliciosa, com os chocolates de plantão no Brasil aí. É. Olha quanta delícia. Tem o kit confeiteiro para criança, a criança própria monta. Que graça, é esse aí? É, esse aqui. A criança monta o ovinho dele, tem, vem com confete, né? Aí ela se diverte. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E o brigadeiro. Para você montar com seu filho, ó. Né? O kit para você montar, olha lá, ó. Com confete que você monta com seu filho. E esse daqui, que vem com guloseimas, né? Esse aí já está com guloseimas, né? É, que as crianças gostam também de guloseimas, né? Amada, está tudo maravilhoso, né? Agora, sugere aí, três que mais saem aqui. Ovo pudim. Ovo pudim? O ovo pudim sai bastante. Que coisa, gente, olha. O trufado de maracujá e casca simples. O pessoal ainda, pelo custo, né? Pede bastante as cascas, ovo tradicional mesmo. É o que sai. Com o minhovinho dentro, tu já está fazendo? É, com bombom recheados, com bombom. Com bombonzinhos, né? Tudo feito em casa, os bombons. Nada de fora, é tudo nosso. Que delícia. Lainy, já sugerimos três aqui para fazer pedidos às pessoas, hein? Ou no Insta, pode chamar, que lá também cai direto. Cai direto. Chefe, Lainy. Cai direto já no meu WhatsApp ou no telefone mesmo. Qual é? 9-6356-4251. 11, 9... 6-6356-4251. Obrigada, viu? Temos que pedir agora já, Amada? Já tem que fazer o pedido por agora, né? Vai fazendo o pedido, porque eu já tenho bastante pedido de cascas, caixas de cascas que eu estou fazendo, né? Para o pessoal estar pedindo. Até custo-benefício também o pessoal estar pedindo para montar em casa para a família, entendeu? Já fica para as crianças, é muito diferente. Sai mais em conta. Está tudo lindo, parabéns, amei. Obrigada. Obrigada, Amada. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não saiam daí, porque a gente volta já, já. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma